O motorista por aplicativo sofreu uma tentativa de latrocínio e o James vai trazer aí as informações pra gente. Conta aí. Então, Aloares, a vítima é um homem de 47 anos de idade. Ele recebeu uma solicitação de uma corrida para a cidade de Goiânia, ele que estava em abadia. E ele foi então para essa corrida, acreditando que se tratava de apenas mais um cliente. Só que chegando no ponto de embarque, ele foi abordado por dois jovens, um de 18 e outro de 20 anos. E durante essa abordagem, os jovens então anunciaram o assalto. E então, eles obrigaram o motorista a ir com eles até uma propriedade rural. E no meio do caminho, eles estavam com uma faca e a todo instante com essa faca no pescoço da vítima. E eles resolveram então por atacar a vítima. Deram vários golpes de faca na cabeça, no peito e nos braços da vítima. Em seguida, roubaram o carro, roubaram a carteira e o celular e foram embora. As autoridades souberam então deste caso, estavam investigando, aconteceu na madrugada de quarta-feira. E em um trabalho em conjunto, a polícia militar com a polícia civil e também a polícia civil de São Paulo conseguiram encontrar esses dois jovens que foram presos. Tem um detalhe importante nessa história, Aloares. Um dos envolvidos, o de 20 anos de idade, ele já responde por um homicídio que ele cometeu em 2020. Só que ele era menor de idade, não fica muito tempo preso. Ficou os três anos que é previsto em lei, saiu às ruas e voltou a atacar mais uma pessoa. O delegado que está à frente do caso, a gente tem uma entrevista com ele em que ele explica um pouco mais sobre esse trabalho que foi feito em conjunto entre as autoridades para prender esses dois jovens pelo crime então de latrocínio. Vamos ver o que disse o delegado. Foi feita uma operação conjunta entre a polícia civil de Goiás e a polícia militar de Goiás e já por volta de 23 horas do dia 11, do dia que ocorreu o crime, a polícia militar conseguiu prender Ailson, um dos autores. Imediatamente esse autor foi interrogado durante a lavratura do auto-prisão flagrante quando os policiais civis verificaram que o comparsa dele, Raí, havia fugido, raspado a cabeça para se descaracterizar para a cidade de Penápolis, São Paulo. Logo que Raí chegou lá, ele já foi detido pela polícia civil de São Paulo, da delegacia de Penápolis, onde ele ficou lá custodiado até a chegada dos policiais civis de Goiás. Quando então ele foi preso e conduzido até a delegacia de Abadia. Aí então os dois foram presos, o Luares, e como eu disse, o jovem de 20 anos já matou uma pessoa, só que como era menor, tinha 16 anos. Foi solto depois daqueles três que ficam por lei, voltou a atacar uma pessoa, que deu sorte a esse homem, esse motorista de 47 anos, porque levou golpes na cabeça, no peito e nos braços. E ele realmente foi um guerreiro em sobreviver a este ataque. Os dois jovens vão responder então pela tentativa de latrocínio contra esse motorista de aplicativo. Volto com você, Luares. Obrigado, James. É muita maldade, né? Achou que ir lá para o São Paulo, ninguém iria pegá-lo, né?